Olá pessoal, muito boa noite pra você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Começou no último domingo, dia 6, a 27ª Conferência do Clima da ONU, a COP27, no Egito. O encontro terá a missão de pressionar países que revejam e cumpram metas de proteção ao meio ambiente e de enfrentamento ao aquecimento global. Um dos destaques do evento será a participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que deve viajar ao Egito na próxima semana. A COP27 vai até o dia 18 de novembro. O programa de hoje vai analisar os encontros e expectativas em relação à COP27 e a convocação feita pelo técnico Tite dos 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O torneio começa no dia 20 e o Brasil estreia no dia 24 contra a equipe da Sérvia. O programa também vai repercutir as eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos. Os resultados vêm indicando uma disputa mais apertada do que se esperava entre os dois partidos, democrata e republicana. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, definiu que as polícias civil, militar, federal e rodoviária federal informem detalhes sobre possíveis lideranças, organizadores ou até mesmo financiadores do movimento golpista que atentam contra a democracia. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin do PSB anunciou nesta semana lista com 32 novos nomes que vão compor o gabinete de transição do governo Lula. Foram anunciados integrantes de seis grupos técnicos, comunicação, direitos humanos, mulheres, planejamento, indústria e comércio e igualdade racial. Esse assunto também será discutido no programa de hoje. E para finalizar, nós temos o nosso Momento Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo Youtube. Youtube.com.br Esta semana o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cobrou que as polícias civil, militar, federal e rodoviária federal informem detalhes sobre possíveis lideranças, organizadores e financiadores do movimento golpista que atenta contra a democracia. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Paulo Teixeira, deputado federal reeleito por São Paulo. Olá, deputado Paulo Teixeira. Tudo bem? Prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. E boa noite a todos os telespectadores da TVT. Deputado, primeiro, parabéns pela sua reeleição como deputado federal por São Paulo. A luta vai ser árdua lá no Congresso Federal, mas enfim, desejamos ao senhor um bom mandato aí a partir do ano que vem. Pra começar o nosso papo, deputado, eleições dia 30 de outubro acabaram. Presidente Lula foi eleito presidente aí com mais de 2 milhões de votos à frente do atual presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. Mas de lá pra cá, muitos movimentos aí, movimentos desses golpistas, cabe destacar aqui, pedindo intervenção militar, ocupando quartéis, bloqueando rodovias. E muitos participantes desses movimentos armados. Eu queria ouvir o senhor sobre essa questão, deputado. Cosmo, na democracia, o que é civilizado é quando um candidato ganha, o que perdeu liga, reconhece o resultado e depois deseja boa sorte. E vai fazer oposição, uma oposição na opinião pública e no Congresso Nacional, etc. Mas eu disse que é quando os concorrentes são civilizados. Não é o caso do atual presidente da República. O atual presidente da República, ele não reconheceu a vitória do presidente Lula. Aliás, ele não foi mais trabalhar. Ele não foi mais trabalhar. Ele já não ia. E deixou, agora é de vez, de trabalhar. E estimulou a extrema direita, aqueles setores mais extremistas, a irem para as ruas bloquear a estrada. E esse bloqueio de estrada provocou muito prejuízo. Diminuiu o abastecimento de produtos. Atrapalhou a vida, inclusive, teve uma pessoa que ia receber, não sei se foi um coração ou um rim, e que não conseguiu receber em função desses bloqueios de rua. E agora essas pessoas, depois da ação muito importante do ministro Alexandre de Moraes, que mandou desbloquear, mandou a Polícia Rodoviária Federal e as PMs bloquearem as estradas brasileiras, eles agora estão na frente dos quartéis pedindo por intervenção militar no nosso país. Pedindo por um golpe de Estado. Pedindo para a supressão da democracia. Pedindo para desrespeitar a vontade do povo, o sufragio universal. Pedindo para um regime de exceção para favorecer essa situação, esse caos que está no Brasil. Ao mesmo tempo, nesta semana, a gasolina subiu de preço, os produtos subiram de preço, a inflação está voltando, o que mostra que as políticas desse atual presidente foram políticas extremamente eleitoreiras, sem sustentabilidade. E agora os produtos estão subindo de preço nas prateleiras, e o povo brasileiro está vivendo as suas dificuldades frente a um governo que promoveu um estelionato eleitoral, mas graças a Deus o povo brasileiro percebeu e não lhe deu a vitória, pelo contrário, derrotou. Ele deixa uma economia em frangalhos, ele deixa um orçamento para 2023, 2023, com auxílio emergencial de R$ 400,00, não de R$ 600,00, como a gente tinha prometido, R$ 400,00, ele deixa um orçamento sem aumento real para o salário mínimo, sem corrigir a tabela do imposto de renda, sem prover medicamentos na farmácia popular, sem prover medicamentos para as pessoas que estão tratando de câncer, os medicamentos oncológicos para fazer radioterapia, quimioterapia, o que faz com que as pessoas que façam cirurgia não façam a quimioterapia e a radioterapia, o que pode fazer com que essas pessoas tenham o câncer novamente, ou avance o câncer apesar da cirurgia, o que podia regredir, pode avançar. Então, ele está deixando a herança mais maldita da história do Brasil, é que nós estamos recebendo desse governo. E é por isso que o presidente Lula e todos estão nos esforçando para aprovar uma PEC que viabilize o valor estimado, eu acho que o valor para andar o ano que vem, para ter investimento, é um valor que ultrapassa a cifra de R$ 300 bilhões, de reais e que não há orçamento para isso em face da irresponsabilidade desse presidente delinquente que nós temos no Brasil. Deputado, ainda falando sobre processo democrático, sobre eleições, gostaria de escutá-lo sobre o relatório do Ministério da Defesa em relação às urnas, que foi tão esperado no primeiro turno, não aconteceu, eles disseram que fariam isso após o segundo turno, e isso aconteceu nessa semana, e um relatório dúbio, onde eles não deixam claro o que eles querem dizer, mas eu gostaria de ouvir a sua análise sobre. Então, é importante dizer, Ana Rosa, que o Ministério da Defesa é ocupado por um general que não dispõe de credibilidade na tropa, e esse general entrou da mesma maneira que o general Braga Neto, entraram nesta vibração golpista. O relatório dele não diz nada, não diz nada, o relatório dele não diz nada, e, portanto, ele não atesta que tenha havido algum problema nas urnas. serve, principalmente, como medidas a serem adotadas para o aperfeiçoamento desse processo de urnas eletrônicas. Então, é mais prospectivo do que fala sobre algum problema nas urnas. Eu até fiz um post no Twitter dizendo, o Ministério da Defesa adverte, tomar chuva perto dos quartéis faz mal para a saúde, né? Então, os caras estão tomando chuva na beira dos quartéis, sem que tenha razão de ser. Eu já vi postes que disseram, eu já vi greve para reivindicar salário, eu vi greve já para reivindicar melhores condições de trabalho, mas greve por falta de votos eu nunca tinha visto, né? Então, é uma situação degradante de um presidente da República que submete os seus seguidores a esse tipo de humilhação. Agora, a pior das humilhações, né? Eu acho que é o presidente da República ter colocado as forças armadas dentro desse tema e saírem desgastadas por isso, né? E essas pessoas que bloquearam estradas, elas estão agora com seus nomes sendo revelados e que poderão responder judicialmente, porque nós temos uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito. Eu até fui um dos autores dessa lei. E essa lei criminaliza todo tipo de ataque ao Estado Democrático de Direito, que é o que eles estão fazendo. Então, muitos desses vão responder judicialmente por esses crimes que estão cometendo contra o Estado Democrático de Direito. Deputado Paulo Teixeira, outra questão também que chama muita atenção é o nível de violência dessas pessoas que não aceitam o resultado das urnas, que defendem um golpe de Estado, por exemplo, quando atacam agentes de segurança pública, como, por exemplo, em Santa Catarina, um agente da Polícia Rodoviária Federal foi atacado covardemente com barra de ferro e, no Pará, manifestantes atiraram contra os agentes. A que ponto chegamos, né? Onde os agentes de segurança pública não são mais respeitados e são atacados por bolsonaristas, inclusive. Não, está grave. Veja, um menino que se diz que gritou o nome do Lula, apoiando o Lula em BH, foi morto. Ele foi morto. E esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele precisa ser responsabilizado pelo que fez. Ele é parte do problema. Ele ajudou a gerar esse problema quando ele usou a PRF lá atrás para tentar impedir eleitores de votarem e depois, quando ele fez corpo mole para desbloquear. Eu acho que ele precisa, e parece que a Polícia Federal está investigando, esse diretor da PRF. Porque o que acontece? Você acabou permitindo que esse movimento tivesse força e esse movimento passou a atacar as forças de Estado. Então, quem deixou ter força, em parte, foi o diretor-geral da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. E, por último, eles fizeram uma coisa. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi para um evento em Santa Catarina. E ele estava num condomínio. Eles cercaram o condomínio e começaram a tirar bombas, cojões, na direção da casa em que eles estavam. O que precisou, com que a segurança dele, do governo de Santa Catarina, permitisse que ele saísse. Senão, ele seria agredido. Tal é o nível de febril, do ponto de vista político e ideológico, dessas pessoas. Agora, tem lei. O Brasil tem lei. A liberdade de expressão não permite atacar a honra. o debate político, a liberdade política, não permite o ataque físico às pessoas, como está praticando. Então, eles vão ter que ser enquadrados. Eles terão que ser processados, vão exercer o direito de defesa, mas muitos têm que pagar diante da justiça, por isso que estão fazendo. E o grande responsável é o presidente que está lá. Esse capitão, capiroto, que está no Palácio do Planalto. E nós agora contamos na agenda os dias para que ele saia e possamos ver subir aquela rampa Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado, o senhor está falando aí de colocar Silvinei Vazquez, que é o representante ali da PRF, já há um inquérito que o Ministério Público abriu contra ele, mas há também vários registros durante esse período mais drástico pós-eleição, onde várias pessoas registraram, porque hoje a pessoa munida de um celular, ela está munida de uma ferramenta muito importante de justiça, né? Ela consegue registrar o que está acontecendo em loco. E aí, o que acontece é que há muitos registros de policiais, não só da rodoviária federal, mas também como militares, apoiando esses movimentos golpistas. Nesse caso, há também que se investigar esses agentes das polícias e por prevaricação também, não, deputado? Sem dúvida. Aqueles que atuaram para facilitar esse tipo de bloqueio, eles terão que ser processados. Então, todos aqueles, sejam militantes de extrema direita, extremistas, como sejam servidores públicos que ajudaram a esse movimento prosperar, eles terão todos responder judicialmente. No caso, servidores, por prevaricação, como você bem disse. mas não pode, nesse período, passar em branco. Não pode passar como se fosse um perdão, porque é um crime. É um crime e mostra que são pessoas que têm como objetivo exatamente impedir a democracia no Brasil. E todo crime contra a democracia é exemplarmente punido. veja aquele deputado Daniel Silveira, veja o próprio Roberto Jefferson, eles foram punidos, aquela Sarah Winter, eles foram punidos baseados nessa lei nova. E essa lei nova vai alcançar todos esses que estão praticando crimes como esse. Eles que têm que ver, isso não é uma coisa corriqueira, não é uma manifestação. manifestação, você faz em uma praça pública, você tem até manifestações que você faz na rua, em estradas, sem bloquear ruas e estradas, sem provocar prejuízos como eles estão fazendo, sem reivindicar uma ruptura com o sistema democrático. está certo. Então, a gente aproveita e parabeniza o senhor mais uma vez pela reeleição e que seja um ótimo mandato do senhor e da sua equipe. Conversamos com o Paulo Teixeira, que é deputado federal reeleito pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Muito obrigado, deputado, pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado, Ana Rosa, obrigado, Cosmo Silva, e parabéns à TVT, que cumpriu um papel decisivo nesse período de resistência. Porque agora, na reconstrução do Brasil, a TVT tem que ser maior, tem que chegar nos rincões desse país pelo bom trabalho jornalístico que vocês fazem. Que assim seja. Obrigado, deputada. Abraço. Abraço. Começou no último domingo, dia 6, a 27ª Conferência do Clima da ONU, a COP27 no Egito. O encontro terá a missão de pressionar países para que revejam e cumpram metas de proteção ao meio ambiente e de enfrentamento ao aquecimento global. Um dos destaques do evento será a participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que deve viajar ao Egito já nesta próxima semana. A COP27 vai até o dia 18 de novembro. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Nilton Tato, deputado federal reeleito por São Paulo e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista direto da COP lá no Egito. Olá, deputado Nilton Tato, prazer em recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Cosmo, olá, Ana Paula, prazer em falar de volta aqui com... Ana Rosa, na TVT. Ana Paula. Ana Rosa, Ana Rosa. Ana Rosa, Ana Rosa. Pode ser Ana, fica mais fácil. fazendo aqui pelo celular, tive que improvisar aqui, tá? Tranquilo. Tranquilo. Deputado Nilton Tato, o senhor está aí no Egito, vai participar da COP27, a gente sabe que é um momento muito delicado, o mundo vive sobre essa questão ambiental, políticas ambientais. O senhor tem uma atuação muito forte presente aqui no Brasil, no Congresso Nacional, no que diz respeito à política ambiental. Queria ouvi-lo sobre as expectativas em relação à COP27 aí no Egito, deputado. Então, eu já participo há muitos anos dessas conferências sobre o clima e ela, a conferência no âmbito da ONU talvez tenha se tornado o maior evento, é o maior evento, não só na área ambiental, mas é o maior evento no âmbito da ONU. Afinal, também está se tratando de um problema que coloca em risco a própria vida no planeta. Estou falando da vida como um todo. Então, é isso que os cientistas estão colocando. Há uma expectativa muito grande nessa COP, primeiro, porque ela tem em agenda é justamente avançar nos instrumentos de financiamento. É tão importante porque o conjunto dos países, inclusive o Brasil, desde 2015, assumiram compromissos de redução de gás de efeito estufa. E muitos países não estão conseguindo fazer a lição de casa, cumprir com as metas de redução. E um deles é inclusive é o Brasil, que é o que melhor talvez tinha as condições de cumprir, até vinha cumprindo determinado período, em especial durante os governos do Lula, da Dilma, quando fez aquela grande redução de emissões de gás de efeito estufa com a redução de desmatamento. Mas depois, agora, a gente acabou de sair os dados, batemos o recorde novamente de desmatamento. E o desmatamento é a principal causa quase 70% das emissões que o Brasil é responsável. Aí, por que esta conferência é importante? Porque muitos países precisam de apoio, tanto de tecnologia como de recursos. Então, os mecanismos de financiamento, que também tem compromissos assumidos em especial pelos países desenvolvidos, e o mesmo, pegar outros instrumentos, por exemplo, o mercado de carbono, que tem um potencial muito grande no Brasil, porque tem muita floresta, e assim em vários outros países. Então, esses instrumentos de financiamento para poder fechar bons acordos e fazer com que se avance naquilo que os países se comprometeram a tomar de medidas para reduzir as emissões. Lembrando que, inclusive, agora, nessa COP, na véspera, inclusive, os cientistas organizados pela ONU no IPCC, já colocam que aquilo que os países acordaram talvez não seja suficiente para segurar o aquecimento de 1,5 graus a partir do início da Revolução Industrial. Então, quer dizer, aquilo que tinha já se comprometido pode não ser o suficiente. e todos nós já estamos acompanhando os efeitos dessas mudanças climáticas, inclusive no Brasil, com secas prolongadas e desastres, como a gente assistiu mais recentemente em Recife, aí na região metropolitana de São Paulo, Franca da Rocha também, enfim, secas prolongadas e desmoronamento. Então, há uma expectativa muito grande que se avance nesses instrumentos nesta COP. Deputado, o senhor está aí no Egito e na última quinta-feira o senhor participou de uma mesa onde o senhor falou do grande desafio para o novo governo que começa em 2023 com a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva de reestabelecer e reestruturar os órgãos de implementação de políticas ambientais no Brasil. Queria que o senhor comentasse isso, falasse desse desafio e a partir da atual situação que a gente se encontra. Como o senhor bem colocou, em outubro a gente já bateu um novo recorde de desmatamento aqui no Brasil. Primeiro, é importante dizer para vocês, eu que acompanho as COP, que estava um baixo astral nessas conferências do clima, nas últimas, parece um chavão, mas eu preciso dizer para vocês que o clima aqui na conferência do clima mudou com a eleição do Lula. Estou falando assim, a expectativa muito grande do mundo todo. Eu já tive oportunidade de falar com vocês outras vezes e nas COPs passadas o pessoal de outros países, estou falando da sociedade civil e também parlamentares de outros países, eles cobravam quando é que vocês vão trazer o Lula de volta, porque o Lula não é importante para o Brasil, é importante para esse debate. Por quê? Porque o Brasil é importante para esse debate, pela sua extensão territorial, pela sua floresta, pela sua biodiversidade, pela diversidade étnica, cultural, os povos e comunidades tradicionais que ajudam a conservar a floresta. E aí é uma expectativa muito grande de que o Lula venha também assumir o papel que ele já teve, um protagonismo muito grande. Então, é esse sentido. Só que para poder fazer com que essa expectativa de o Brasil ser novamente um ator importante nesse debate global, na figura do Lula que tem uma expectativa muito grande, aí vai ter que evidentemente fazer a lição de casa, que é aquilo que está no programa de governo do Lula e que o Lula também falou muito na campanha. Então, e é evidente, todo mundo sabe que todo o sistema nacional de meio ambiente, estou falando do Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, o INCRA, a FUNAI, enfim, todos os órgãos, eles foram destruídos ou canalizados para uma política antiambiental. O próprio sistema de fiscalização hoje não se aplica mais multa com relação aos crimes caducar. Apoiando também em Brasília no Congresso Nacional. Então, tem que fazer e refazer tudo. Então, isso é uma ação que precisa fazer, porque alguma das coisas que o mundo vai querer observar, e isso é importante, porque enfrentar o desmatamento é enfrentar o desmatamento. E enfrentar o desmatamento no Brasil, isso nos coloca num outro patamar nas relações internacionais e abre muitas oportunidades para o Brasil, para a agenda do desenvolvimento sustentável. Aí eu estou falando não só para os projetos, para comunidades tradicionais, para a agricultura familiar, inclusive até para o próprio agro, que tem sofrido já consequências econômicas dos impactos das mudanças climáticas e muita ameaça do ponto de vista do comércio internacional, do mercado internacional, de começar a ter restrições aos produtos do Brasil, se o Brasil não enfrentar o desmatamento e não retomar uma outra política que o Lula vai fazer, retomar as demarcações das terras indígenas, dos territórios quilombolas, a criação de unidades de reservas para os extrativistas, RDS, RESEX, a criação de unidades de conservação, retomar toda a política de controle e fiscalização dessas áreas públicas, enfim, é um conjunto de políticas que precisa reestruturar todo o Estado para fazer com que o Brasil comece novamente a fazer a lição de casa e essa expectativa que nós temos e o Lula vai fazer isso porque se comprometeu e está no plano de governo. E ele provavelmente vai anunciar a volta do Brasil a esta agenda, a esta agenda ambiental na vinda dele a semana que vem aqui. Deputado Nilton Tato, o senhor trouxe um relato aí muito importante sobre a preocupação dos chefes de Estado da própria Copa 27 da ONU com o desenvolvimento sustentado. Na abertura da Copa 27, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um pronunciamento duro e, assim, um pouco muito além da preocupação do que nos espera se o mundo inteiro não tomar providências e não começar a cumprir suas metas no que diz respeito ao meio ambiente. O senhor falou da questão do Lula, a expectativa do Lula e da implementação dessa agenda ambiental do Brasil, até porque o Brasil tem uma importância muito grande no que diz respeito a isso por conta da floresta amazônica. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente como é que está o clima aí das pessoas que estão chegando, de algum chefe de Estado, da própria ONU, na expectativa da chegada do Lula e desta política ambiental que deve ser implementada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 2023 já com essa agenda ambiental muito bem definida, inclusive já abrindo fundos de recursos de investimentos como o da Noruega, enfim, países que tinham cortado essas relações com essa atual gestão aqui no Brasil. Cosmo, como eu falei, o clima, na conferência do clima mudou muito, então é uma expectativa muito grande com a vinda do Lula aqui. lembrando que ele está vindo como presidente eleito, não, né? E é uma conferência oficial, vamos lá, tá? Mas ninguém quer saber mais do atual presidente, até porque não tem sentido com relação a esta preocupação, até porque não acredita. Mas há uma expectativa muito grande do Lula aqui nessa COP das declarações, daquilo que ele vai falar com relação a isso. E eu, evidentemente, que o Lula vai anunciar que o Brasil está fazendo retomar essa agenda no Brasil, tá? Como também fazer essa fala também de acordo, porque ele também já falou isso na própria campanha, da forma como o próprio secretário-geral da ONU também disse. O que o secretário da ONU disse foi, na verdade, dar vazão naquilo que os cientistas estão dizendo, como eu falei. Aquilo que os países se comprometeram já não é mais o suficiente para poder segurar o aumento da temperatura no planeta a 1,5 graus. Então, há uma expectativa muito grande de falar assim, mas só que nós precisamos nessa COP avançar nos instrumentos para viabilizar essas metas que foram comprometidas. E a partir disso, cada país, evidentemente, tem condições de buscar novas metas, novos compromissos de redução. Talvez um dos países que vai ter as melhores condições para... Talvez o primeiro a ter emissões zero aquilo que sequestra é aquilo que emite aquilo que sequestra de carbono. Talvez o Brasil é o que tem as melhores condições. Mas eu acho que é muito cedo, por exemplo, o Lula, como presidente eleito, vir para cá e anunciar olha, vamos perseguir novas metas, tal, né? Acho que não é isso o caso. Porque talvez o grande feito, o grande feito para o mundo todo e a expectativa do mundo todo é que o Lula vai começar a fazer no Brasil aquilo que o Brasil não devia ter parado. O Brasil vinha fazendo, mas parou de fazer com o governo Bolsonaro. Tá certo. Então a gente segue acompanhando os trabalhos da COP27 que vai até o dia 18 de novembro. Conversamos com Nilton Tato, deputado federal reeleito por São Paulo e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, falando direto da COP27 lá no Egito. Deputado, parabenizando mais uma vez pela reeleição e bons trabalhos aí na COP27. Obrigado, bom trabalho para vocês, prazer enorme sempre falar com vocês. Abraço. Abraço. O técnico Tite convocou nesta semana os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O torneio começa no dia 24. O Brasil estreia no... Não, o torneio, aliás, começa no dia 20. O Brasil estreia no dia 24 contra a Sérvia. Para analisar a convocação da seleção e o que esperar do time do Tite na Copa lá do Catar, o Revista Brasil TVT conversa agora com o jornalista José Trajano que semanalmente apresenta o Papo com José Trajano aqui na TVT e Rádio Brasil atual. Olá, Trajano, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Olha, estamos a nove dias da Copa da Estreia da famosa do pontapé inicial da Copa do Mundo no Catar. O Brasil estreia no dia 24 contra a Sérvia como você falou. Só que antes de falar da convocação que para mim é o menos importante eu queria falar da Copa no Catar. Você entendeu? Porque a Copa no Catar é o maior escândalo dos últimos tempos na história do futebol mundial. Eu até recomendo, eu não vi, vou recomendar para eu mesmo, um documentário que está sendo exibido pela Netflix que mostra a corrupção na FIFA. A Copa do Mundo é sempre o pote de ouro da FIFA. E eu peguei aqui uns dados que são assustadores. Primeiro, porque o Catar não poderia sediar uma Copa do Mundo por violar uma série de direitos humanos e pelo trabalho escravo que foi exercido pelos trabalhadores que foram obrigados a construir os estados lá no Catar. Aliás, louve-se às torcidas organizadas da Alemanha que em todos os jogos do campeonato alemão, na famosa Bundesliga, tem levado faixas e tom cantos contra a realização da Copa no Catar. Dizem eles, o slogan é o seguinte, 15 mil mortes por 5.760 minutos de futebol, vocês não têm vergonha na cara? Ou seja, é o número de mortos de operários, de mortes ocorridas na construção dos estádios e o número de minutos somando todas as partidas da Copa do Mundo. Isso que é mais importante a gente falar nessa Copa. A FIFA, a FIFA que está exibida nesse documentário da Netflix, lucra 25 bilhões de reais com essa Copa do Mundo no Catar. Isso é que está em jogo, sabe? Esse é o capitalismo no futebol. A convocação da seleção a gente pode discutir. Não foi esse, não foi aquele, não foi o Gabigol, não foi o Scarpa, né? Mas para mim é um detalhe, agora Trajano, quando você levantou essa bola já, é claro que a gente ia querer te ouvir sobre essa questão, né? Porque além de jornalista esportivo que ama esporte em várias modalidades, você também fala muito da questão política. E a Copa do Mundo também é um evento político, como você bem lembrou. Corrupção, trabalho escravo, a questão da perseguição, a questão de os atletas não poderem se posicionar especificamente sobre direitos humanos, enfim, todo esse bojo envolvendo a FIFA, que não é de hoje essa questão de corrupção na FIFA que organiza os torneios de futebol no mundo, não é Trajano? É vendo? Você sabe que nós temos a nossa querida, querida entre aspas, evidentemente, CBF, que sempre teve de mãos dadas com a FIFA, Vidi, Marim, Ricardo Teixeira, Del Nero, muitos deles presos, escondidos, aí fica até a pergunta, onde anda você, Ricardo Teixeira? Né? Acusado de tanta propina. E o Blatter, o grande Blatter, o Platini, são os nomes que lideraram, comandaram o futebol mundial durante anos, só que a coisa não se emenda. A coisa não se emenda. Realizar, mais uma vez, a Copa no Catar é uma vergonha mundial. Agora, os dirigentes do futebol abraçam a causa, acham ótimo. Acham ótimo. Então, nós vamos ver uma cobertura da Copa do Mundo mais voltada para o jogo em si. Quando esse tipo de cobertura, esse jornalismo esportivo tivesse vergonha na cara, fariam a cobertura dividida entre a bola que rola dentro de campo e a bola que não rola fora de campo. Até porque, Ana, só te interrompendo rapidão, até porque, Trajano, dos catarianos, dificilmente a gente vai ver um trabalhador catariano que trabalhou na construção dos estádios dentro de um estádio na Copa do Mundo, porque a Copa foi feita para fora do Catar e não para quem mora no Catar especificamente. Ou estou enganado, Trajano? Olha, a Copa do Mundo na verdade é feita por quem assiste pela televisão, porque os direitos televisivos, é aí que a FIFA, o pote de ouro da FIFA, a maior parte, 57% da arrecadação da FIFA vem dos direitos de televisão mundo afora. É muito dinheiro. Então, a FIFA não está se importando muito se o estádio, apesar que ganha dinheiro também com venda de ingressos com acomodações nos hotéis e tal, mas o dinheiro, o grosso do dinheiro é na venda dos direitos televisivos. Então, se não vai ter gente nos estádios, é possível até, Cosmo, que, para não pegar mal, distribua alguns ingressos ali para fazer um H, uma média, para que os estados fiquem cheios. E lembrando, na verdade, que a maioria desses trabalhadores que construíram os estados no Catar, na verdade, são filipinos, são imigrantes que chegaram no Catar e não são da região. Mas, Trajano, queria te perguntar ainda sobre outra polêmica nessa questão dos direitos humanos. A seleção da Dinamarca queria fazer uma manifestação no seu uniforme sobre os direitos humanos, direitos humanos para todos, no lugar dos patrocinadores. Isso já vinha sendo divulgado há algum tempo e parece que a FIFA barrou, né? Eu queria te ouvir sobre isso. Bom, a grande dona FIFA barrou, mas a Inglaterra resolveu enfrentar. A Inglaterra vai levar o RQN, que é o capitão inglês, vai levar a braçadeira de capitão apoiando o movimento LGBTQIA+. Você entendeu? E a Inglaterra se compromete a pagar a multa. Danze, pagamos a multa, mas vamos protestar. Maravilha, isso é muito bom. Trajano, vamos falar um pouco agora, eu quero te ouvir também. Vamos falar da bola, vamos falar da bola. Vamos falar da bola agora, isso também é importante. Você já acompanhou várias Copas do Mundo, vários torneios, é torcedor do famoso América lá do Rio de Janeiro. Trajano, a tua expectativa em relação a esta Copa do Mundo sobre as seleções, queria trazer esses destaques para a gente, para os nossos espectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Na tua avaliação, quem vai surpreender, quem vai surpreender, quem corre por fora, quem é favorito? Olha, por uma experiência própria de conversar com muita gente, de ter a compreensão, eu sou igual aquele engenheiro gaúcho que governou o Rio de Janeiro por duas vezes, de quem eu fui grande admirador. Começava com L o nome dele, mas era mais conhecido com a letra B do seu segundo nome, Leonel Brizola. Como o Brizola, eu venho de longe. Então, pela experiência adquirida, é o seguinte, a Copa do Mundo é quem está melhor naqueles 30 dias da Copa. Você pode, às vezes, ter um favoritário, o time está bem, está aglamentando, fez eliminatórias sensacionais, ganhou de todo mundo, mas olha, o importante é estar bem naqueles 30 dias, porque não é um campeonato comprido, longo, como um campeonato brasileiro, por exemplo, que você vai disputando, meses e meses. Não, tudo se resolve daquele meizinho ali. É ali que você tem que estar bem. Um jogo mal jogado, um erro, uma contusão, uma expulsão, isso são elementos que podem contribuir para que tudo vá por água abaixo. E os favoritos, Cosme e Ana Rosa, são sempre os mesmos. Não sempre os mesmos. Eu gostaria de um dia, não sei se eu vou ter tempo para isso, de dizer assim, olha, gente, os favoritos são Nigéria, você entendeu? Equador, e aí botavam um país de primeiro mundo, então, Alemanha, não sei o que. Não, os favoritos são sempre aqueles de sempre. Aqui embaixo, Brasil e Argentina, lá em cima, França, Alemanha, Inglaterra e a Bélgica, que anda correndo por fora. A grande excepção é a Itália, que nem se classificou. Então, o que pode dar? Muita gente fala a França é a melhor de todos. Não sei. Eu tivesse que fazer uma lista de três, é perigoso fazer lista de três, eu colocaria. França, Brasil e Argentina, vai. França, Brasil e Argentina. França, Brasil e Argentina. Um desses aí poderá ser o... Agora, nada impede de chegar correndo por fora a Alemanha, que é sempre forte. A Inglaterra, que tem um time jovem, pode surpreender. Paíso africano, infelizmente, ainda não tem bons jogadores, mas sempre falta alguma coisa. Então, acho que não foge muito disso, não. E Trajano, agora a pergunta para os apaixonados de futebol aqui no Brasil. Qual a possibilidade do Brasil levar o Hexa nessa Copa? O Hexa vem, Trajano? O Hexa vem? Você sabe que é um momento tão especial na vida da gente. essa Copa do Mundo, primeira no fim do ano. Nunca aconteceu isso. Vai terminar na beira do Natal. A gente está acostumado com uma Copa do Mundo no meio do ano. É uma Copa do Mundo pós-vitória do presidente Lula, onde a gente ficou tão envolvido, tão preocupado, tão ansioso. Então, tem características muito próprias dessa Copa do Mundo. E mais, a Copa do Mundo, se o Brasil vencer, conquistar o Hexa, o presidente vai ser o capitão. Vejam vocês o que é a natureza, como diria Zé Trindade. Mas eu acho que dessa vez, nós temos, falando agora com a bola rolando, nós temos um time bom, na frente, bons atacantes, né? A defesa, nós temos laterais que não empolgam, cumpram, eles cumprem tarefas, mas não são. Nós não temos mais o Júnior, o Roberto Carlos, o Newton Santos, nem na direita o Cafu, Carlos Alberto, Leandro e tal. São laterais que cumprem determinações do Tite. Mas o time é jovem, tem atacante a rodo, como a gente nunca teve, e o Neymar, que é o nosso melhor jogador, tem que saber o que vai acontecer com ele, porque em Copa do Mundo ele não costuma se dar bem, né? E se ele estiver bem, dentro de campo ele contribui, ele não contribui fora, mas dentro de campo ele pode contribuir e ajudar muito. Trajante, você tocou no ponto aí do jogador Neymar, é indiscutível, tem muita bola, joga muita bola, jogou bola, muita bola no Santos, na Europa também, mas às vezes essa coisa de estrela popstar se confunde muito dentro do campo, em ser estrela, ser popstar, e nesta semana aconteceu mais um caso envolvendo o Neymar, se envolvendo aí no que diz respeito à questão, uma crítica que o Walter Casagrande fez, famoso Casão, no que diz respeito a essa questão especificamente, Neymar jogador, Neymar popstar, e aí foi duramente atacado, usou, o Neymar veio com questões pessoais sobre o Casagrande, a minha pergunta para você, o Neymar já cresceu, ele se deu conta da importância dele para o futebol, ou a gente, é uma interrogação muito grande? Olha, a minha resposta gostaria de ser diferente do que eu vou dar agora, eu estou num processo jurídico, numa queixa-crime dele contra mim, entendeu? E acabamos de fazer até um acordo, eu dizendo que as críticas que fiz a ele foram dentro de campo e não fora, então eu vou ter que me, vou ter que passar, porque nós estamos em plena briga jurídica, a minha resposta já dá para entender tudo, né? Sim, sim, claro, com certeza, mas a gente como brasileiro torce para que ele de fato brilhe, jogue muita bola e que de fato possa trazer o Hexa para a gente, mas ó, antes da gente acabar a Ana, é verdade que vai vir novidade aí na Copa do Mundo contra a Jando? Fala para a gente disso. Não, Zinho, primeiro vamos falar com o nosso pessoal que nos assiste, aliás eu fiquei muito surpreso e muito emocionado com a recepção que eu tive no domingo na Paulista quando saiu a vitória do presidente Lula, quantidade de gente que nos assiste é uma coisa impressionante, as pessoas vinham, vêm na TVT, TVT, não percam e tal, abraçando, festejando e tal, e falando no programa do Papo com Zé na TVT, mas durante a Copa nós vamos mudar o horário do programa, sempre o programa Papo com Zé na Rádio Brasil atual e aqui na TVT, ele vai ao ar ao vivo de segunda a sexta entre seis e meia e sete, antes do seu jornal, durante a Copa não, durante a Copa vai ao ar 15 para as oito após o seu jornal, a gente vai preparar sempre programas especiais, com convidados, sabe, falando muito, o prato principal vai ser a Copa do Mundo. agora para finalizar, eu queria entrar na polêmica da seleção, só para não deixar passar, tá, Júnior? A questão, a pergunta é simples, simples para mim, né, que estou fazendo a pergunta, simples para mim, que estou fazendo a pergunta, qual que é o jogador que você acha que vai fazer falta nessa seleção do Tite? Olha, eu tenho certeza que não será o Daniel Alves, porque eu não merecia estar lá, né? Agora, a convocação ficou polêmica pela insistência, pela convocação do Daniel Alves, se ele não tivesse sido convocado, isso não teria acontecido, eu acho que talvez pudesse ter levado o Scarpa, talvez pudesse ter levado o Scarpa, que ganhou o prêmio de melhor jogador do campeonato brasileiro, e nós temos pouca gente ali no meio, mas nós estamos bem servidos, vai fazer falta? Não sei, vai fazer falta um Zico, um Zizinho, um Pelé, um Rivelino, um Gerson, mas isso é coisa do passado, nós estamos bem servidos, não estamos mal dessa vez não. Trajano, o Isaac, nosso produtor aqui, deu mais uns minutinhos para a gente bater bola contigo, e eu estou gostando muito, então é o seguinte, Trajano, Zé Trajano, já fez alguma aposta com o Juca, o que vocês acham quem vai mandar bem na Copa do Mundo? E mais, traz alguns destaques que a gente possa ficar atento durante os jogos, não só do Brasil, jogadores, por exemplo, de outros destaques, de outras seleções, pelo Trajano. A maior maldade da Copa do Mundo é você ver jogadores sensacionais cujas seleções não se classificaram. Eu até de brincadeira, ontem eu gravei, fiz um programa ao vivo no UOL, que eu também tenho programação no UOL, eu vou estar com o Juca e o Casagrande no UOL, também diariamente, o Casagrande e o Juca vão estar lá no Catar, e eu vou ficar daqui, que nós temos um programa chamado Cartão Vermelho no UOL. Que nome, hein? Bom, mas o negócio é o seguinte, eu de brincadeira fiz a seguinte sugestão, se fosse possível, igual o draft na NBA, pegava todos esses jogadores que as seleções não se classificaram, tipo o Haaland, por exemplo, que é o grande jogador, do Manchester City, jogador da Noruega, formidável, sensacional, o Salah, jogador do Egito que não vai estar lá, o Mané, que é do Senegal, está machucado, está escrito, mas talvez não jogue, esses jogadores, aí você podia botar o Gabigol, botar alguns brasileiros que não foram convocados também, né, o Escapa, eles entrariam numa espécie de draft, as seleções mais fracas teriam o direito de requisitar esses jogadores como reforço, você entendeu? Aí nós não ficaríamos sem esses craques da Copa do Mundo e os tipos mais fracos seriam reforçados, já imaginou? Cara, é uma pena o Salah não joga, joga tão muito na Premier League, maravilhoso, e o Egito, infelizmente, é uma pena mesmo não ver esses atletas, né, o Trajano, jogando esse fino da bola que desponta aí nas ligas europeias, está aí o próprio Mané mesmo, e ao mesmo tempo tem umas cabeças de bagre lá, né, você sabe que Copa do Mundo tem uma coisa que desanima muito que é sempre a estreia, por exemplo, Copa do Mundo é uma coisa portentosa em termos de futebol, é um grande momento no futebol, com todas essas mazelas aí terríveis da FIFA, pote de ouro da FIFA, sendo o Catar, que não devia ser, que é um país que não tem nada a ver, que não agride os direitos humanos, e, né, e, bom, mas o primeiro jogo sempre é um horror, o primeiro jogo dessa Copa é Equador e Catar, é dar um desânimo desgraçado, não dá? Mas você tinha que lembrar desse detalhe, Trajano, Equador e Catar. é um jogo de estreia, é um jogo de estreia. Agora, agora, Trajano, queria, já que a gente estendeu o tempo um pouco aqui, vou fazer um paralelo aí da Copa do Mundo. Copa do Mundo masculina sempre tem esse alvoroço, sempre tem essa questão, a gente para no momento que o Brasil vai jogar quando é Copa masculina. Quanto que você acha que isso vai acontecer com as nossas meninas do nosso futebol, que vão tão bem, que fazem um trabalho tão espetacular também nessa área do futebol? Olha, as meninas têm crescido muito, né? O futebol feminino, na televisão, a gente vê campeonato italiano de futebol, feminino, campeonato inglês, e tem um avanço também que é muito bom a gente considerar, que é o ingresso das mulheres nas transmissões, como narradoras e comentaristas. Isso é muito legal, isso vai acontecer nessa Copa do Mundo, né? Agora, há um certo preconceito, há ainda uma restrição, mas eu acho que há um crescimento no futebol feminino e o futebol feminino brasileiro está sofrendo uma transição, porque as grandes jogadoras envelheceram. A Marta, por exemplo, já está em fim de carreira, a Formiga parou de jogar na seleção, mas eu acho que nós temos um lento para queimar, ter um trabalho aí a longo prazo, quem sabe, né? As meninas ganham um título em breve. E a gente dê a importância a esse campeonato como a gente dá a importância ao Bacinino também. Exatamente, está começando a dar, mas ainda tem muito para crescer, porque há muito preconceito e restrição, o que é um absurdo que isso aconteça. Adoro ver jogo de futebol feminino. Palmeiras foi campeão da Libertadores agora. É verdade. Trajando agora, para finalizar, eu quero te ouvir fazer uma pergunta em relação a alguns jogadores. Tua expectativa do Mbappé pela França, tua expectativa do Messi pela Argentina, que já não é mais garotinho, não está com aquele futebol que o fez ganhar por vários anos, melhor jogador do mundo e especificamente o Neymar brasileiro. Então, eu queria te ouvir sobre o Neymar na bola, o Messi e o Mbappé da França. Então, vou colocar mais um que você não perguntou, Cristiano Ronaldo. Boa, boa. é um fim de carreira, eu acho que ele não vai poder ajudar muito a seleção portuguesa, porque é descendente, não decadente, descendente, porque ele já está liberando quase 40 anos. Infelizmente, para Portugal, que eu adoro Portugal e torço muito pela seleção portuguesa. Como adoro a seleção uruguaia, que acabou de divulgar um vídeo agora, maravilhoso, recomendo que vocês vejam aí nas redes sociais, falando da convocação dos jogadores e mostrando de que lugar do Uruguai cada um deles é. É muito legal. Bacana. O Mbappé pode ser a grande estrela, como já foi muito bem na outra, né? A França foi campeã do mundo com o Mbappé brilhando. O Messi é a última Copa do Messi e há muito tempo que a gente não vê ele se preparando tanto, jogando tão bem pela seleção. Ele está jogando muito mais pela seleção do que pelo clube dele. Então, pode ser uma grande estrela. E o Neymar é um ponto de interrogação. Se jogar bem, se não entrar em polêmica, se não sair rolando, pode ajudar muito o Brasil. Tá certo, então. Conversamos com o jornalista José Trajano, que tem o seu programa aqui na TVT, O Papo com José Trajano, todos os dias de segunda a sexta, na TVT e na Rádio Brasil Atual. Fiquem ligados pela programação especial, né, Trajano, nesse momento de Copa do Mundo no Catar. A partir de segunda-feira, dia 21, será 15 para as 8, ao vivo. Perfeito, então. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje. Obrigado a vocês. Um grande abraço. Boa Copa para todos. Para nós. Para nós. E a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. De volta com o revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, anunciou nesta semana lista com 32 novos nomes que vão compor o gabinete de transição do governo Lula. Foram anunciados integrantes e seis grupos técnicos. Comunicação, direitos humanos, mulheres, indústria e comércio, igualdade racial e planejamento. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Maria do Rosário, deputada federal eleita pelo Rio Grande do Sul e que foi ministra no governo Dilma Rousseff. Olá, deputada Maria do Rosário. Tudo bem? Prazer em falar com a senhora. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de falar com a TVT. e eu quero aproveitar para dizer que durante o período eleitoral inteiro, eu acho que a gente viu a potência ainda maior de uma comunicação feita pelos trabalhadores e trabalhadoras, pela nossa classe. Então, cumprimento todos e todas vocês que estão em linha de frente pela democracia na comunicação. Forte abraço. Obrigado, deputada. Vamos falar um pouco deste anúncio esta semana pelo vice-presidente Geraldo Alckmin desses 32 nomes que vão compor equipes técnicos, dentre eles Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. A senhora teve forte atuação nessa pauta dos direitos humanos no governo Dilma Rousseff, é atuante no Rio Grande do Sul, como deputada federal também. Eu queria dizer que se ela trouxesse para a gente um panorama geral destes anúncios, destes nomes, a importância deles e o que esperar daqui para a frente no que diz respeito a direitos humanos, mulheres, igualdade racial, por favor. Bom, mais importante do que as partes é uma compreensão de que os direitos humanos encontram-se vinculados a dois aspectos fundamentais para a política nacional e a todas as áreas. A primeira é que eles não são, não podem ser passageiros, não podem ser tratados como episódicos sobre um período de governo, porque tudo que nós avançamos no período de governo, nos períodos democráticos, pós-constituição de 88, após a ditadura militar, civil-militar no Brasil, com a Constituição de 88, nos governos do PSDB e nos governos do PT, tudo que nós avançamos ao longo deste período, avançamos com um conceito de que a Constituição traz no seu âmago os direitos humanos e o compromisso também do Brasil para com o mundo, o Brasil presta contas ao mundo de como lida com os direitos humanos dentro da sua, da nossa nação. Então, esses aspectos dos direitos humanos são presentes no principal tecido jurídico, político, nacional, da democracia, que é a Constituição Federal. E o outro aspecto que eu diria é que os direitos humanos estão no centro do projeto do presidente Lula, em todas as áreas, todas as vezes em que ele trata do enfrentamento à miséria e à fome, como ele tratou ontem, dizendo que, muitas vezes, o ajuste fiscal, a lógica fiscalista faz o ser humano sofrer. Quando ele fala isso, ele fala em direitos humanos. e isso nos anima a termos nas mãos um programa de ação, diretrizes para um programa que foram aprovadas pelos partidos, dialogadas com a sociedade brasileira, mas que, no próximo período, ainda mais diálogo deverá existir. A nossa tarefa na transição é reunir este pensamento político e da sociedade civil, dos nossos queridos ex-ministros e ex-ministras, das diferentes pastas, mas aqui eu refiro o Paulo Vanucchi, o Nilmari Miranda, a Nilma Lino e todos os demais que integraram esta pasta, o Rogério Sotili, com grande importância também. Então, eu vou fazendo, assim, uma costura dizendo que é um trabalho coletivo, porque nesse trabalho também estão, nesta comissão de trabalho para a transição, está o professor Silvio Almeida, estão pessoas com deficiência, estão pessoas LGBTIQ+, estão pessoas negras, estão pessoas mulheres, estamos nós, o rosto do Brasil também, integrado ali, mas muito atentos a escutar a sociedade civil e preparar as bases para o futuro governo, que aí é o que o presidente Lula vai determinar com o vice-geral do Alckmin, ouvindo a sociedade. A nossa missão é muito simples e muito direta, que é ver o estrago que aconteceu neste período de desmonte das estruturas de direitos humanos e como construir rapidamente estruturas de proteção políticas públicas com base na história brasileira, nos planos de direitos humanos, nas propostas que foram construídas a tantas mãos, com tantos sonhos, com tanta vida pulsante na história brasileira recente, democrática. Deputada, a senhora elencou essa equipe que vai compor esse pensamento da pasta de direitos humanos, mas nós temos outras pastas correlacionadas de mulheres que, na verdade, vão se retomar ministérios que foram derrubados, não existem mais nesse processo agora do governo Bolsonaro. Gostaria de ouvir da senhora como tem sido pensado esse processo de transição em relação tanto ao Ministério dos Direitos Humanos, mas das mulheres, da igualdade racial e o novo ministério que vem sendo aventado dos povos originários. Claro que quem toma a decisão sobre isso é o presidente, não é? Então, mas por tudo, por tudo que o presidente Lula tem apresentado, eu posso dizer com segurança de que a minha leitura é que ele pretende de fato reestabelecer os ministérios para garantir o lugar político de visibilidade e representatividade que essas causas têm. Então, eu tenho muita convicção pelo que eu escuto do presidente e do programa também, que devem ser reestruturados os ministérios de Direitos Humanos, de Direitos da Mulher, falando genericamente no nome aqui que me vem, mas o nome poderá ser outro, mas voltado aos temas das mulheres, para a emancipação aos negros e negras, uma pasta específica de combate ao racismo, mas focado na dimensão de negros e negras, acaba também trabalhando com outras populações vulneráveis por conta da dimensão étnico-racial e ainda a novidade que o presidente apresentou no processo eleitoral, que é a dos povos originários, que diz respeito aos povos indígenas do Brasil. Então, estas pastas, elas não são voltadas a grandes estruturas. Às vezes, os neoliberais, o setor mais fundamentalista do mercado, ataca dizendo olha, está o Lula aí criando pastas. A importância dessas pastas está justamente em compor um status igualitário entre a dimensão econômica, social e a perspectiva humanista e humanitária que o Brasil tem constitucionalmente determinado a realizar e que foi esquecido. Vamos lembrar que na área de direitos humanos nós temos muitos temas para além destes que tratam de ministérios específicos. Nós temos desde os temas relacionados à infância brasileira, às pessoas com deficiência, ao enfrentamento das violências de um modo geral e eu diria, porque o Paulo Vanucchi trabalhou muito isto também num programa que foi apresentado pelo então candidato a governador Fernando Haddad que eu acho que é algo que nós devemos muito levar para o Brasil que é a educação em direitos humanos, a dimensão da paz, da superação desta atitude fascistizante da sociedade brasileira que acaba fazendo, por exemplo, com que o resultado eleitoral não ainda tenha sido reconhecido por quem está na presidência da república e por grupos isolados. Mas isso, os direitos humanos são a própria essência da democracia. Não existe democracia sem direitos humanos, tampouco direitos humanos sem democracia. E eu digo a vocês, caberá as ações de direitos humanos construir uma cultura de paz, de solidariedade, de fraternidade, de não violência e de democracia no Brasil. Deputada Maria do Rosário, esta semana encontrei um amigo meu no elevador do prédio onde eu moro, em São Bernardo do Campo, ele estava muito apreensivo no processo eleitoral que foi muito duro e ele olhou para mim e falou assim, Cosmo, e aí? Será que vamos melhorar agora com a vitória do Lula economicamente? Daí eu parei, respirei, aí eu falei assim, eu não tenho dúvida, mas a questão vai muito além de melhorar economicamente, vai para a questão de humanidade, de um governo que tenha de fato humanidade. E aí quando a senhora traz toda essa preocupação envolvendo direitos humanos, mulheres, igualdade racial, população LGBTQIA+, povos tradicionais, tudo isso estão incluídos aí neste grande guarda-chuva. É isso mesmo, deputada? Tudo isso e muito mais, porque a beleza do trabalho em direitos humanos, meus queridos amigos e amigas da TVT, é que nós interagimos aqui a partir, filosoficamente, inclusive, da mesma fonte que o nosso presidente eleito busca organizar suas falas e o seu programa. ou seja, não é possível viver em um país que naturaliza a exclusão humana dos direitos fundamentais. Não é possível uma população que está nas ruas das grandes cidades vivendo a fome, a miséria. Não é possível também que nos deparemos com retrocessos tão graves em tão curto espaço de tempo. Então, nós devemos nos perguntar ao organizar o próximo período. A tarefa da transição, da equipe de transição, é estabelecer qual a radiografia, como está o orçamento, como estão as políticas estruturadas e também em matéria de direitos humanos, a relação do Brasil para com o mundo, porque o Brasil realmente está sendo extremamente cobrado, o governo Bolsonaro, por todo o desmonte que está em curso. vamos também destacar que os direitos humanos é algo dialógico com o mundo, porque nós cumprimos tanto a normativa nacional, constitucional, mas também aqueles compromissos internacionais assinados pelo Brasil, inclusive de termos planos de direitos humanos, programas de direitos humanos, como foram construídos ao longo dos períodos de Paulo Sérgio Pinheiro, na pasta, de Nilmário Miranda, de Paulo Vanucchi, mas eu sinceramente observo que nós devemos estar muito atentos à formação de uma cultura no Brasil, uma cultura de respeito à dignidade humana, é o que falta ao nosso país, por isso tantas pessoas acabam usando as piores frases, a naturalização da tortura, da violência, a banalidade do mal que aconteceu ao longo do último período, é porque nós também talvez tenhamos feito o nosso trabalho, mas não enfrentado até o âmago da necessidade a formação de uma cultura de dignidade humana, onde tenhamos o cuidado uns com os outros, umas com as outras, todos os seres humanos, como cidadãos e cidadãs, e isso passa pela democracia, uma das questões essenciais para o próximo período, é retomar os sistemas de conselhos, de conferências, a participação da sociedade, valorizar o Conselho Nacional de Direitos Humanos, os conselhos da área de população em situação de rua, de pessoas idosas, de direitos da criança, de direitos das pessoas com deficiência, cada área deste Brasil tem um conselho com a sociedade civil, então quando o Lula trouxe também a ideia de que, bom, o orçamento secreto não vai mais existir, o que vai existir é um orçamento participativo, nós temos que estar em matéria de direitos humanos sabendo que a participação e seja uma cidadania que constrói a defesa dos seus próprios direitos humanos, não apenas o Estado tem que assegurá-los, mas a sociedade tem que saber ser agente da construção dos direitos humanos. Deputada, a gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre a questão do combate à fome, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já disse que essa é a prioridade zero desse novo governo que se inicia em 2023. E os direitos humanos nessa questão do combate à fome, qual vai ser o papel tanto da pasta, por assim dizer, mas também das articulações populares e civis nesse entorno? Eu creio que a coisa mais importante que está acontecendo quando o presidente fala em combate à fome é que ele está reunindo todas as áreas que podem e devem estar atuando desde o primeiro momento nesta emergência nacional primeira. Ou seja, tanto os sistemas de assistência e seguridade social onde ele se compromete e está tratando no âmbito do Congresso Nacional desta PEC da transição para assegurar não apenas os 600 reais mas agora retomar a tecnologia do Bolsa Família com a manutenção das crianças na escola com as vacinações mais 150 reais para cada filho prioridade às mães chefes de família e no âmbito dos direitos humanos ainda que no futuro obviamente quem assumir o ministério venha a moldar eu acredito que na transição nós devemos nos dedicar àqueles que estão na extrema vulnerabilidade aquelas pessoas que estão sem teto que estão nas ruas sobretudo mães com crianças famílias com crianças pessoas com deficiência pessoas com sofrimento psíquico que estão em altíssima vulnerabilidade e que estão com fome para integrar prioritariamente essas pessoas nas políticas que serão desenvolvidas pelo presidente Lula e eu destaco que a interação nessa matéria é tão possível quanto maravilhosa na medida em que eu já olho para este tema com a economia solidária participando muito com o cooperativismo com a agricultura familiar com os homens e mulheres do campo e da cidade se integrando como humanos eu até me emociono nesse sentido porque eu creio que a pauta que nós estamos desenvolvendo ela carrega um sentido de direitos humanos que é o mais o primeiro a existir que é o sentido humanitário que é não permitir que pessoas estejam em sofrimento permanente constante é erguê-las a partir de uma de uma dimensão que é as pessoas precisam fazer isso junto conosco nós não vamos fazer isso pelas pessoas mas nós vamos nesse momento chegar bem próximo de quem está nas ruas de quem está sofrendo esse será o governo do presidente Lula e vamos dar as mãos para que possamos nos erguer juntos e erguendo cada ser humano erguer a própria nação brasileira e livrá-la desse fascismo e dessa cultura de ódio que ela foi jogada ao longo dos últimos anos o Brasil é muito melhor que isso o Brasil é essa diversidade humana social econômica e política maravilhosa que o redemocratizou muito obrigada pelo convite a gente que agradece conversamos com a deputada federal pelo Rio Grande do Sul Maria do Rosário pelo Partido dos Trabalhadores deputada muitíssimo obrigada pela sua participação conosco um beijo e viva o Brasil o presidente Lula e o nosso povo tudo de bom tempo abraço até a próxima nesta semana os americanos foram às urnas nas eleições legislativas de meio mandato nos Estados Unidos os resultados vêm indicando uma disputa mais apertada do que a esperada entre os dois partidos democrata e o republicano para falar com a gente sobre as eleições e analisar o atual cenário da política estadunidense o revista Brasil TVT conversa agora com James Green que é professor historiador especializado em estudos latino-americanos brasileanista ativista dos direitos LGBTQIA+, e presidente do Washington Brasil Office Olá professor tudo bem? Prazer falar com o senhor seja bem-vindo Obrigado estou muito feliz de estar com vocês hoje Professor James Green primeiro antes da gente começar a falar especificamente dessa disputa no meio de ano no meio mandato nos Estados Unidos partido democrata partido republicano explica pra gente para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil atual esse processo eleitoral americano que tem uma eleição que elege um presidente parte do legislativo e depois no meio mandato tem outra eleição por favor Então nos Estados Unidos a Câmara tem uma eleição dois em dois anos para a Câmara e no Brasil são quatro em quatro anos então é uma situação onde o candidato recém-vitorioso tem que começar de novo a fazer a campanha eleitoral para a próxima então nesse sentido há uma situação onde o Congresso pode mudar de partido entre o mandato do presidente que ameaça nesse momento porque parece que por poucos votos os republicanos vão tomar controle da Câmara mas parece que o Senado vai manter-se controlado pelos democratas James Green na verdade eu gostaria de tratar desse assunto quem ganha quem perde com esse processo eleitoral que se passa agora nos Estados Unidos porque no final das contas isso também já é quase uma preparação para a eleição a presidência que acontece em 2024 o que a gente vem vendo acontecendo é que tinha-se uma ideia de que Trump poderia crescer muito mais nessa eleição do que eles estavam chamando de onda vermelha vermelha porque é a cor dos republicanos lá nos Estados Unidos mas no final das contas a pessoa que combate com ele ali dentro do partido dos republicanos é que está se saindo melhor que é o wrong dissent gostaria que o senhor falasse sobre isso e falar um pouco também como Biden sai dessa disputa bom essa é uma questão muito complexa então primeiro é importante entender que existe uma situação de inflacionário nos Estados Unidos a economia está com problemas então todo mundo calculava que isso ia fazer mal para o Biden e os democratas no sentido de que as pessoas iam votar sobre a questão da economia porém existiam outros elementos nessa eleição que são importantes a primeira era uma decisão do STF para proibir o direito ao aborto uma conquista do movimento feminista há 50 anos atrás e agora se retirou esses direitos então houve uma mobilização definitiva entre jovens e mulheres para votar numa eleição que em geral tem muito menos participação do que nas eleições presidenciais então esse foi o primeiro elemento segundo elemento Trump tinha indicado muitos dos candidatos republicanos nas eleições internas do partido republicano eram pessoas muito extremistas pessoas muito radicais e há uma análise agora que esses candidatos a maioria que perderam fez mal para o partido republicano criando uma noção que era um partido muito radical muito extremista então nesse sentido o que se esperava historicamente do partido na oposição ganhar nessas eleições entre as eleições presidenciais não se deu porque havia essa resistência e quem ganhou muito bem nessa eleição foi o candidato ao governador de Flórida Ron dos Santos que é uma pessoa muito conservadora super anti-LGBT contra racista contra os imigrantes uma pessoa que tem uma pauta parecida à pauta de Donald Trump só que ele está aspirando ser candidato à presidência então Trump tinha imaginado que ia dominar a cena ninguém podia contestar a possibilidade dele ser o candidato do partido republicano porém agora Ron dos Santos é um ameaçador é uma pessoa que possa ter uma participação ativa nas internas do partido republicano em 2024 então Trump deve anunciar sua candidatura a semana que vem mas ele está muito mal visto por setores do partido republicano que acharam que ele fez danos ao partido em indicar pessoas muito radicais para várias candidaturas professor James Green a eleição continua muito acirrada as projeções indicam que o partido do ex-presidente Donald Trump controla uma das casas e o democrata deve controlar o senado como é que esse ponto de equilíbrio funciona no processo eleitoral americano e de como isso pode afetar a vida por exemplo da questão de vários americanos que diz respeito a mulheres negros lgbtq a mais direito ao aborto que trouxesse a análise desse cenário para a gente bom a situação não é definitiva 100% parece que os republicanos vão tomar controle da câmara mas por poucos votos e eles têm um problema dentro do seu partido porque existe um setor muito radical trumpista que vai reivindicar a participação ativa no controle da câmara e isso pode levar o partido republicano a radicalizar cada mais e criar uma situação de afastamento de setores independentes centristas que às vezes vota republicano às vezes vota democrata então isso é um elemento se os republicanos tomam conta da câmara eles vão eliminar imediatamente o CPI investigando a invasão do capitólio eles vão começar de investigar o filho do Biden alegando corrupção eles vão fazer uma série de investigações para criar confusão dentro da câmara e bloquear qualquer possibilidade de projeto de lei a ser aprovado no congresso porque precisa apoio tanto da câmara quanto do senado se o senado se mantenha e isso vai depender de resultados em Arizona e Nevada e se os democratas ganham esses dois lugares eles vão ter a maioria no senado se ganha só apenas um desses dois vagas nesse momento que estão ainda sendo disputados e estão fazendo contagem de votos é possível numa eleição especial em Georgia entre dois candidatos negros que o democrata ganha e assim Biden teria controle do senado em termos de legislação isso implica que os republicanos vão fazer tudo para bloquear qualquer avanço na legislação para resolver as questões econômicas sociais nos Estados Unidos vai fortalecer os discursos de ódio discursos discriminatórios do partido republicano xenofóbico homofóbico misóginas então isso vai ser uma situação de muita tensão porque infelizmente como no Brasil a ultradireita não foi totalmente derrotada ainda tem uma força política importante professor o senhor mencionou o caso da Georgia que provavelmente vai para segundo turno para acontecer em dezembro a minha pergunta é nessa lacuna de tempo daqui até dezembro como ficam as legislativas sendo que esse estado ainda não é um estado que vai definir se democratas ou republicanos tem maior na casa você cortou a sua pergunta não sei se você quer regravar eu vou refazer eu vou refazer a pergunta está me escutando o senhor me escuta mas quando você estava fazendo a pergunta estava cortando ah ok então vamos lá o senhor comentou sobre a Georgia que vai ter segundo turno agora em dezembro para essa eleição como ficam as casas legislativas até esse período que não se define o representante da Georgia que vai definir se democratas ou republicanos tem maioria na casa bom na verdade pode ser que tenha a determinação pela eleição de Georgia mas é possível se os democratas ganham em Arizona e Nevada agora eles tem 50 que a maioria porque quem decide nesse sentido é a presidente do Senado que é a vice-presidenta Kamala Harris caso eles só ganham uma das duas eleições ou Nevada ou Arizona vai depender da eleição final do segundo turno em Georgia porque cada estado tem a lei eleitoral diferenciada e em Georgia você tem que ter a maioria absoluta para ser eleito governador em outros estados é só uma pluralidade dos votos então na verdade o mais importante vai ser na Câmara porque por exemplo o CPI sobre invasão do Capitólio vai ter que fechar os seus trabalhos até o final do ano porque com certeza o novo presidente da Câmara não vai deixar seguir adiante essa investigação porém eu acredito que eles têm acumulado provas suficientes para mandar um relatório muito forte que eles devem emitir até o final do ano condenando a participação de Donald Trump na organização e planejamento da invasão do Capitólio e o resto vai depender muito da dinâmica dentro do Partido Republicano na nova Câmara porque se há uma divisão e eles não conseguem unificar o Partido Republicano há brechas que os demócratas podem aproveitar professor James Green nesta eleição também teve avanços no que diz respeito à eleição de alguns governadores no pleito americano que surpreenderam na verdade eu queria que o senhor também avaliasse essas eleições desses governadores Então foi muito interessante porque vários governadores tomaram uma posição bastante insistente na questão do direito ao aborto um dos exemplos mais importantes foi a governadora de Michigan que foi ameaçada pelas milícias dois anos atrás até planejaram a sequestrá-la ela assumiu plenamente o direito ao aborto defesa desse direito uma plebiscito dentro do próprio Estado para garantir esse direito e ela ganhou e eu acredito que ela vai ser uma forte candidata à presidência do Partido Democrata caso Biden resolve não ser candidato em 2024 então isso foi interessante outro era o senador Leatherman que foi eleito em Pensilvênia e eu acho que vocês não devem saber mas ela está casada com uma brasileira uma mulher maravilhosa inteligentíssima articulada que acompanhou ele durante a campanha eleitoral porque ele teve a CV e ele não podia fazer a campanha então ela realmente foi a substituta para fazer a campanha por ele e ele foi eleito em Pensilvênia uma pessoa muito interessante com uma personalidade bastante popular ele não usa roupa formal ele é bem do povo e ele foi eleito senador que vai ser muito importante no caso de ter ele como aliado ao Brasil no Senado americano então e outro elemento importante foi leis aprovadas para defender o direito do aborto das mulheres uma lei em Vermont e outra em Califórnia que foram muito importantes nesse sentido da defesa do direito à mulher para decidir sobre seu próprio corpo em Maryland também tem uma novidade é o primeiro governador eleito negro é isso mesmo? Exatamente isso foi muito importante é um estado que tem uma população negra bastante grande e foi muito positivo essa eleição para governador de Maryland Tá certo então conversamos com James Green presidente da Washington Brazil Office é professor historiador especializado em estudos latino-americanos brasileanista e ativista pelos direitos LGBTQIA+, professor James Green muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje por essa análise por essas explicações dessa eleição tão importante para todo mundo é um prazer estar com vocês hoje obrigado abraço até a próxima e a gente vai para um breve intervalo e volta já já de volta com revista Brasil TVT aqui na TVT e na Rádio Brasil atual e a gente volta inclusive neste terceiro bloco direto para o nosso momento cultural que hoje apresenta a cantora compositora atriz e apresentadora Ana Cacimba trabalhando há sete anos com a música independente depois de lançar EPs e singles ela chega ao seu álbum de estreia Azeviche que resgata a história de sua família oriunda da comunidade quilombola do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais vamos acompanhar foi hoje que ele trouxe pra mim ora meu pretinho envolve no lengudo no lucemba meu pai seu elego lacivo acalando eu me entrego e canto tua época que de madrugada sussurra sandistas me morde queimando o peito labaredal cor do incêndio afeto Azeviche turmalina negra meu preside de osso Azeviche turmalina negra meu preside de osso os dedos ligeiros que pingam tocando meu corpo tua língua devassa me lambe me beijar eu me deixo levar me faz arder como um pouco um sutil apago sentir teu calor um abraço apertar me deixar me deixar me deixar derreter de amor no teu corpo suado e me faz sentir que nós somos o sol Azeviche turmalina negra meu preside de osso Azeviche turmalina negra meu preside de osso foi osso que lhe trouxe pra mim fora iê iê foi osso que lhe trouxe pra mim fora iê iê pretinho quando eu sinto o ar estou no céu me afasto quando eu sinto teu carinho eu me alivio pretinho pretinho meu presente de Oxum meu presente de Oxum foi osso que lhe trouxe pra mim ora iê iê pretinho quando eu sinto a distância eu me afasto quando eu sinto teu carinho eu pretinho pretinho meu presente de Oxum meu presente de Oxum foi osso que lhe trouxe pra mim ora iê iê foi osso que lhe trouxe pra mim pra mim iê 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 de Oxum que lhe trouxe eu me afasto 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 e com esse belo clipe musical a gente encerra o Revista Brasil TV olá eu sou Patrícia Palumbo jornalista especializada em música e eu tô aqui hoje pra falar do legado de Gal Costa uma das maiores vozes do Brasil uma das maiores intérpretes que esse país conheceu nesse período dos anos 60 pra cá passou muitos anos fazendo sucesso começou no final dos anos 60 numa parceria com Caetano Veloso num disco incrível chamado Domingo que era um disco muito ainda pautado para cá pela Bossa Nova mas já com a semente do tropicalismo ali depois que Gil e Caetano foram exilados e ela seguiu sendo o nosso libelo da liberdade seguiu aqui com a bandeira do tropicalismo com a estética do tropicalismo fazendo músicas com o Jardes Macalé sendo dirigida por o Ali Salomão a cultura hippie a cultura pop do Brasil a canção brasileira deve muito a Gal Costa Gal foi a voz de Caetano Veloso seu principal parceiro seu principal compositor foi a voz de Chico Buarque em inúmeras canções de Djavan de Milton Nascimento de Gilberto Gil e mais recentemente fez um belíssimo trabalho de renovação no seu repertório gravando jovens autores contemporâneos trocando muito com essa novíssima geração que está aí Silva Tim Bernardes fez um trabalho maravilhoso deixou um legado sem tamanho a sua ida precoce afinal de contas né 77 anos é lamentável estamos todos todas tristes e já com saudade da voz da Gal Costa mas é como a gente sempre diz se você deixa um legado se a sua vida teve esse propósito tudo faz mais sentido e Gal Costa sem dúvida nenhuma né deixou um legado imprescindível é dos mais importantes e longevos da música brasileira cantora que começou muito inspirada por João Gilberto depois incorporou o pop mundial né dizia que se inspirou em Jane Joplin para fazer Divino Maravilhoso tem toda uma jornada linda 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 de se acompanhar desde suas primeiras gravações ainda muito tímida até o que ela fez durante a Tropicália e pós Tropicália o disco Índia o disco Cantar o disco Recanto muitos anos depois né com produção de Caetano Veloso e também de Moreno Veloso seu afilhado filho de Caetano filho mais velho de Caetano Gal é uma voz espetacular nas parcerias com Tim Maia né nas parcerias com quem fosse ela e Bethânia cantando juntas ali nos doces bárbaros coisas mais maravilhosas ela cantando canções de Jorge Bem ela cantando Baby ela cantando Luiz Melodia foi a primeira a cantar Luiz Melodia de uma importância imensa 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 Gal Costa é escola né todo mundo que ouve Gal Costa aprende alguma coisa e também perdemos essa semana uma semana triste para o país ainda que estejamos vivendo um momento de muita esperança e de renovação perdemos também Rolando Boldrin um grande cara apresentador de TV um grande compositor cantor contador de caos um cara que foi porta voz né da da cultura do Brasil de dentro né um grande compositor também grande intérprete cara simpaticíssimo que acolheu tanta gente em seu programa de diversas de diversos gêneros estilos né e gerações boldrin era muito acolhedor no seu programa o senhor Brasil muito lindo mesmo uma pena a gente ter passado por essa semana com grandes perdas mas sem dúvida nenhuma a gente quando passa por isso e ainda bem que esses dois artistas tiveram flores em vida como cantava Nelson Cavaquinho porque o importante na nossa cultura é que a gente não deixe essas coisas morrerem é importante que a gente tenha a presença deles e que nessa presença eles possam ser homenageados devidamente homenageados porque não é só o legado né é também a trajetória é o que a pessoa representa enquanto viva são as trocas as parcerias as atitudes as gravações as escolhas tudo isso Gal Costa e Rolando Boldrin duas perdas imensas dois grandes personagens da cultura do nosso país se você quer me ouvir mais o meu site é o radiovozes.com meu programa chama Vozes do Brasil e está a partir de dezembro também na Rádio Cultura Brasil em São Paulo pelo aplicativo da rádio e também no 77.7 no dial estendido da FM muito obrigado por sua escuta e salve a música brasileira estamos encerrando mais um revista Brasil TVT e para você que quer reassistir alguma parte desse programa ou ele na íntegra você pode acompanhar a programação da TVT lá pelo YouTube youtube.com barra rede TVT você acompanha também as informações da TVT pelas redes sociais Facebook Twitter Instagram e Tik Tok você nos encontra por lá como arroba rede TVT um forte abraço para quem nos acompanhou até a próxima semana pessoal obrigado pela companhia muito bom ter vocês aqui acompanhando a gente no revista Brasil TVT aqui na TVT e na Rádio Brasil atual e só um lembrete viu casos de covid-19 voltaram a aumentar muito cuidado vamos voltar a usar máscara álcool em gel e evitar aglomerações fiquem bem boa semana a todos a gente se encontra no próximo final de semana tchau Música 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 Música